Quando disse que ele não demitiu ninguém dele. Mas eu queria aqui só refrescar a memória de vossas excelências, das pessoas. O Edinho, coloca esse vídeo aí, por favor. Bem antes dessa reunião que eu se lembrou da Nacana, eu chamei a Dau. Eu sou conhecida de um canal no Brasil. Chamei a Dau e expus a minha situação com a Dau. A Dau, o Edson fez uma reunião com você. Você foi o meu ganhador. Tem uma coisa que está me deixando mal estar. Não é que eu não sei quantas portarietas, mas cinco portarietas. Você ganha tanto e tanto você devolve, que é para a gente não deixar, não pode botar todo mundo empregado, todo mundo na prefeitura, para não atrapalhar. Então, a gente dá essa quantidade para as outras pessoas. Até aí, eu não entendo de política, nem dessas coisas. Foi a primeira vez que eu entrei em política. Para mim, estava tudo normal. Só que, quando eu vi tudo isso acontecendo, eu botei na minha cabeça assim, conversando com meu marido. Só até eu trabalho. Eu entro na escola D. Vicente, 6h45. Eu saía, vou descer fora da tarde. Porque minha casa é contra a mão, eu tenho que ir ficar lá. Eu trabalho, faço meu trabalho. Está a escola D. Vicente, a diretora está a dizer lá o que eu faço. E aí, eu fiquei no mal estar. Como é que vai ficar essa situação? Eu trabalho, e no dia que eu recebo meu pagamento, eu tenho que tirar o meu pagamento, para devolver para a Sancho, para a Sancho entregar a Rita mais a Elizabeth. E aí, como fica a minha... Olha, Vossa Excelência, do prefeito e o prefeito. Ele já tem a prática de rachadinha. Isso aí é uma funcionária denunciando as rachadinhas do prefeito. Então, presidente Darlan Lobo, está respondido. Por que é que ele não demite os familiares dele? Está aí. Rachadinha. Ele já é conhecido fazendo essa prática. A prática dele é de fazer rachadinha. Por que é que ele economiza? Justamente para sobrar. Não demitir os deles. Para fazer essa prática. É bom que o Ministério Público, como ele já tem essa prática, de fazer rachadinha, como ele se diz tão puro, está aí para ser investigado. Eu vou trazer aqui o contrato, Vossa Excelência, do que eu falei, Vossa Excelência, do contrato do Kilderi, onde ele tem caçambas alugadas na MM, onde ele tem favorecimento. E mais, tem mais a denúncia que foi feita da Reverto, onde existiu a fraude, onde existiu o dinheiro, onde existiu a lavagem de dinheiro. Que isso tem que ser apurado. Que imperador é esse? O homem mais direito do mundo. Isso tem que ser apurado também. É doutor André, Vossa Excelência, o promotor? Doutor André, me chame, junto com o vereador Capitão Vieira, com o vereador Janu, vereador Adalto, para que a gente leve, para que a gente mostre o senhor, ponto a ponto, para que o senhor apure. Agora, vereador Capitão Vieira, era bom incluir também, já foi feito o requerimento do vereador Janu, para saber onde ele demitiu essas pessoas. Quem foi que ficou no lugar dessas pessoas? Se realmente lá, a necessidade de atender a população, porque o problema dele é economizar. Foi passado para mim hoje, que existe dois barras em Juazeiro, vereador Padre Paulo, que não existe coleto, que não foi incluído no projeto. Eu estou me certificando, que Vossa Excelência sabe que eu só faço aqui denúncias, eu só trago aqui com documento, eu não falo com achismo. Então eu quero trazer até essa casa, esses bairros que não estão sendo coletados, para que a gente veja o porquê ele diminuiu o lixo, que ele fala que diminuiu. Então, essa prática dele, não é de hoje, essa prática dele já é uma prática conhecida, vereador Padre Paulo, vereador Nivaldo, e nada acontece, mas a gente tem fé em Deus, e no Padre Cisque vai ser apurado. A Câmara está fazendo o papel, o vereador Capitão Vieira está fazendo o papel, vereador Darlan, nós que fomos vítima de uma atrocidade, estamos aí respondendo, tanto que fomos afastados 180 dias, e voltamos para o nosso cargo, e nada foi apurado, e nada foi resolvido. Mas eu parabenizo o vereador Capitão Vieira, por trazer a essa casa esse assunto, e a gente só tem a lamentar, a lamentar esses funcionários que estão demitidos, que estão com as mãos na cabeça, e com certeza o seu Natal não vai ser dos mais felizes. Então, eu agradeço o vereador Capitão Vieira pela parte.